O Brasil fecha o ano de 2015 com cinco leilões de energia realizados. O destaque vai para os investimentos em energias renováveis. Mais de 5 mil megawatts. Essa é a quantidade de energia que será instalada no Brasil ao longo dos próximos cinco anos, como resultado dos leilões realizados em 2015. O destaque foi para fontes renováveis. Dos 137 novos empreendimentos contratados neste ano, 63 são de energia solar, 42 de eórica e 13 de energia gerada a partir de biomassa. O Brasil é um país privilegiado. Nós temos, além da hidroeletricidade, nós temos os ventos, nós temos o sol e temos toda uma extensão que nos permite utilizar a agricultura como base para os biocombustíveis. Então, aí, mais recentemente, tivemos a descoberta do pré-sal. Então, vamos continuar investindo, obviamente, no pré-sal, mas com uma ênfase bastante grande nas energias renováveis. Os leilões realizados ao longo dos últimos anos permitiram que a capacidade instalada de geração de energia aumentasse 5.700 megawatts só em 2015. Esse número é suficiente para abastecer 7 milhões de pessoas, população equivalente a uma cidade como a do Rio de Janeiro. Só a capacidade instalada de energia eólica cresceu 58% em 2015. Esse é um montante que já está pronto para ser utilizado no país. A energia eólica tem desempenhado um papel fundamental hoje na nossa matriz. E os leilões de energia desempenharam um papel fundamental na entrada da geração eólica na nossa matriz. E com a previsão de crescimento das fontes renováveis nos próximos anos, o Brasil vai ficar ainda mais perto de alcançar seus objetivos sobre o aumento da participação de energia limpa na matriz energética nacional, compromisso que foi assumido durante a COP21, realizada no final do mês passado em Paris.